Sonora Lisiane Carvalho Lisiane Carvalho, Lisiane Quais são as homenagens que vocês estão fazendo Hoje aqui na escola? Qual é a homenagem que vocês estão fazendo? Quais são as homenagens? Ok, e assim, qual a importância desse momento aqui para as crianças principalmente? Maravilhoso, após dois anos de pandemia E a gente sem poder, né, tá? Exato A gente tem esse momento de desfile, agora muito maravilhoso, muito praticante de estar aqui de volta E já está venido, se gostar de criar Obrigado, obrigado, senhora